Pessoal, notícia muito urgente. Para encontrar contradições e incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal inova no depoimento que vai acontecer nesta quinta-feira com Bolsonaro, Michele, Cid e mais cinco. Na sede da Polícia Federal, em Brasília, às 11h, acontece uma espécie de acariação entre Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o Tenente-Coronel Mauro Cid, o General da Reserva Mauro César Lorena Cid, os assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Osmar Crevelati, e os advogados, Fábio Van Garden e Frederico Yussef. Todos os depoimentos vão acontecer de formas simultâneas. Cada um dos investigados será ouvido por um delegado e um escrivão, sob a coordenação de delegado presidente do inquérito, que irá monitorar todas as informações prestadas pelos depoentes. A ideia é contrapor inconsistências e contradições em tempo real. Esse vai ser o quinto depoimento de Bolsonaro a PF, desde que deixou a presidência da República, o segundo sobre as joias sauditas. O ex-presidente, inclusive, foi orientado a se manter em silêncio, mas afirmou que a estratégia soaria como uma confissão de culpa, e como não tem nada a esconder, ele pretende falar durante o depoimento. Então, pessoal, o PF vai checar informações em tempo real, com depoimentos simultâneos.